E aí galera, faz muito tempo que eu não gravo um vídeo para vocês, mas hoje eu decidi, eu tive tempo e eu consegui vir aqui no clube com uma ideia de um tema bacana, que eu acho que vai ajudar muito a vocês a conseguirem melhorar a performance de vocês na pista, que vai ajudar vocês a melhorarem as suas técnicas e algumas pequenas coisas, dicas e truques que vocês podem fazer no campo de tiro, para que vocês consigam melhorar a sua precisão e consigam evitar aqueles flyers, aqueles tiros esquisitos que vocês dão, e eu também dou as vezes, né? Então você faz tudo correto, você pensa que fez tudo certo, mas o tiro, pega um tiro maluco, um outlier, um flyer, ou mesmo vocês estão em uma prova, o SBR é uma prova em que vocês estão atirando em papel, o F-Class mesmo, e vocês percebem que você não está sendo consistente. No vídeo de hoje, eu vou passar para vocês algumas técnicas e alguns truques de como vocês podem fazer para melhorar as suas técnicas de disparo, e melhorar um pouco a curaça de vocês, de forma geral, na pista e no campo de tiro e nas diversas provas que vocês fazem aí pelo Brasil. Beleza? Então a gente vai para um anúncio rapidinho e já volta para o vídeo. Antes de começar o vídeo, galera, eu tenho alguns recados a dar para vocês. O primeiro é que, recentemente, eu e alguns amigos montamos uma marca de camiseta com o objetivo de apoiar o nosso canal e apoiar os youtubers armamentistas. Qual que é a ideia? Nós montamos algumas camisetas de extrema qualidade, nós mesmos somos os responsáveis por quase que todo o processo, nós imprimimos e fazemos tudo para que a gente consiga entregar para vocês uma camiseta bacana, de qualidade e que vocês consigam usar. Caso vocês tenham interesse, eu vou deixar aqui na descrição e aqui no vídeo o link do nosso site, que é www.fieldbranding.com.br, eu vou deixar anotado aqui, e um cupom de desconto de 20% para que vocês consigam adquirir as nossas camisetas, caso vocês tenham interesse. No site vocês vão encontrar as nossas camisetas e as camisetas dos youtubers parceiros nossos, como o José II. Então, vocês estão convidados para conhecer nosso site, conhecer nossos produtos e, caso queiram, apoiar o meu canal. E também, eu gostaria de pedir para vocês que apoiem o ProArmas, ainda mais que a gente está no ano eleitoral, e o apoio a essas organizações é fundamental para que a gente consiga manter e expandir os nossos direitos e nossa liberdade. Beleza, galera? Vamos para o vídeo! No tiro de precisão, nós temos basicamente duas doutrinas. A doutrina mais focada no tiro militar, em que a gente controla o recuo da arma de uma forma mais proeminente, e o tiro de precisão nas linhas dos tiros como o F-Class, o SBR, os vários tipos de Bench Rast, até mesmo aquelas armas de trilho, as Rail Guns, em que nós basicamente não controlamos os recuos. Então, a gente tenta ser o mais consistente possível, porque o nosso objetivo, nesse tipo de disparo, não é de fato ver onde a gente está acertando, porque depois a gente tem um spotter, ou a gente consegue, após o tiro, avaliar isso, nós temos tempo. Então, a gente não precisa ter um controle de recuo mais proeminente, diferente do tiro militar. No tiro militar, ou nas provas mais práticas de tiro, a gente precisa ter um controle mais efetivo do recuo da arma, para que a gente consiga saber onde a gente está disparando e fazer alguns ajustes de forma rápida. que é o caso, por exemplo, do PRS, o Trigam, quando você faz aqueles disparos mais distantes, às vezes caçada, caçada de animais que às vezes vão correr, você vai tentar dar um segundo disparo. Então, a gente tem essas duas doutrinas. No vídeo de hoje, o meu foco vai estar mais ligado ao tiro de precisão, de fato, ao tiro em papel, em que o nosso objetivo é ter o menor agrupamento possível, dada as condições da nossa arma e a condição do local onde a gente está atirando. Então, o nosso foco não vai ser controle de recuo, então tudo que eu vou ensinar para vocês aqui, vai ser mais aplicável a esse tipo de disparo, em que nós queremos o menor agrupamento possível e a maior consistência possível, tiro a tiro. Obviamente que essas técnicas, elas traduzem para todas as modalidades e traduzem para tiros até de longuíssimas distâncias. Então, pessoal, quais são as principais coisas que nós temos que fazer para garantir que a gente tenha o máximo de consistência tiro a tiro e para que a gente consiga ter o menor agrupamento possível? Eu vou dividir esse vídeo em duas, dentro do mesmo vídeo, em dois temas básicos. O primeiro tema vai ser arma, o segundo vai ser o próprio atirador, beleza? Então, começando na questão da arma, a primeira coisa que a gente precisa fazer é garantir que todos os parafusos de nossa arma, então os parafusos da ação, e os parafusos da luneta, o parafuso da base da luneta e o parafuso que prende os anéis à base da luneta e à ação estejam todos apertados com o seu respectivo torque. Todas as armas e todos os parafusos, eles têm pelo seu fabricante uma especificação de torque e o ideal é que a gente sempre aperte todos os parafusos nas especificações do fabricante. E para isso, a gente usa um torquímetro, que é essa chave que eu estou mostrando para vocês, em que você consegue regular o torque e garantir, mesmo que você desmonte a sua arma, mesmo que você tire a luneta ou mesmo que você mexa em qualquer coisa, que sempre vai haver uma repetibilidade. Por que isso é importante? O torque na ação é fundamental porque ele muda toda a harmônica da arma, então se cada hora você aperta de um jeito, mesmo que você desenvolva a carga para a arma de uma maneira, quando você desmontar ela e montar de novo, muito provavelmente você vai perder todo esse trabalho. Então é fundamental que isso esteja constante. A segunda coisa é que o gatilho esteja leve o suficiente para que você consiga disparar a sua arma sem mover ela. Então o peso mínimo para que você consiga ter uma precisão aceitável e para que você consiga disparar de forma legal, sem ter problema da arma mexer ao você tocar no gatilho, é que você consiga colocar a arma na bancada e você consiga acionar o gatilho com o seu dedo ou com um medidor de peso de gatilho, sem que a arma se mova e sem que o retículo saia do alvo. Então essas são algumas coisas básicas que você precisa para que você consiga ter uma boa precisão. Você também precisa fazer com que a arma tenha um wire relief correto, ou seja, que você consiga colocar o seu rosto próximo à luneta, de tal maneira que você consiga ver toda a imagem sem ver nenhum tipo de aro preto em volta da sua luneta. Então isso vai garantir que você tenha uma consistência ao colocar o seu rosto na arma. E por fim, você precisa conseguir regular a altura de tal forma que você consiga consistentemente colocar o seu rosto sempre na mesma posição. No vídeo de hoje, inclusive, eu vou tirar completamente o tick piece, o dispositivo para você colocar a sua bochecha, para que a gente consiga ter o máximo de acurácia possível. Eu vou explicar isso para vocês nessa parte do vídeo. Então basicamente, recapitulando, vocês precisam garantir que os torques estejam corretos, garantir que a luneta esteja nivelada e instalada corretamente, com um torque específico do fabricante, que os torques da ação estejam corretos e que você não tenha nenhum tipo de jogo. Arma com muito aperto, não atira bem, nada atira bem quando está apertado demais ou de menos. Ok? E por fim, que você consiga sempre com a sua coronha e com a sua arma estar confortável para que você sempre tenha consistência. O nome do tiro de precisão, a coisa mais importante que vocês precisam ter para o tiro de precisão é consistência em você, na forma como você se posiciona na arma e na forma como você pressiona o gatilho. Precisa ser sempre do mesmo jeito. E aí pessoal, agora entrando de fato na parte do tiro, que eu acredito que é a parte mais importante desse vídeo, que eu acho que vai ajudar vocês a melhorar as suas técnicas de tiro, e vai ajudar vocês a conseguir esses grupos pequenos sem flyer, está ligada principalmente a como você se posiciona, a como você pressiona o gatilho e a como você se comporta em cima da sua arma de precisão. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que eu falei anteriormente no final da parte do que a gente precisa fazer na arma é garantir que você tenha o máximo de consistência possível e que vocês deem para a arma o mínimo de informação possível. Então, quanto menos vocês puderem tocar na arma, quanto menos pressão vocês puderem colocar na arma, melhor assim, é só um título de exemplo, que inclusive eu vi num vídeo do Gavin Tube, lá do Ultimate Reloader, é o seguinte, se você pegar um torno e você colocar um dispositivo, colocar uma barra lá para tornear qualquer coisa, e você colocar o medidor e empurrar um torno extremamente pesado num canto, vocês vão observar que a agulha vai mexer. Então, mesmo num negócio pesado, que pesa toneladas, qualquer pequena disrupção que você dá nesse componente, você vai acabar gerando torção e torção vai gerar inacurácia. Então, o que é importante? O que eu vejo muita gente fazendo? Quando você vai se posicionar na arma, você deve colocar o mínimo de pressão possível na arma, em qualquer lugar que você conseguir. Eu, nos tiros de F-Class, o que eu gosto de fazer? Eu removo completamente o Tic-Piss, a peça que eu coloco a minha bochecha, eu removo da arma, como vocês estão vendo, e eu disparo simplesmente sem tocar a minha bochecha na arma. Então, isso é fundamental. Outra coisa que vai ajudar vocês muito, essa minha arma tem Pistol Grip, e eu vejo que muita gente que tem comprado T4, arma desse tipo, essa arma vem com Pistol Grip. O Pistol Grip, quando você usa Pistol Grip, ou quando você usa coronha com Thumb Hole, aquele buraco para você enfiar o dedo, você tende a controlar a arma com a sua mão do gatilho, e isso não é legal. E outra coisa, quando você usa um Pistol Grip, quando a arma recua, ela tende a bater na sua mão quando você dispara. E o que isso vai gerar? Inconsistência. Inconsistência gera flyer. Outra coisa fundamental, é que vocês precisam garantir que a arma corra livremente. Então, no recuo, ela não pode ter nada interferindo em nenhuma maneira. Então, no F-Class, inclusive, o que o pessoal usa? Usa esses bipés de esqui, como vocês estão vendo, com um feltro, certo? E uma bolsa traseira, que permite com que a arma deslize de forma consistente e de forma livre. Inclusive, existe uma técnica que vocês podem procurar, que hoje em dia até é meio, já meio caiu um pouco de moda, que é o Free Recoil, que é deixar a arma correr livre e recuar livre. Então, o que eu faço? Eu, quando eu vou disparar, eu tiro o dedo de trás do pistol grip e coloco o dedo do lado do pistol grip para evitar que eu tenha essa pressão constante e evitar que a arma bata na minha mão e gere inconsistência. Eu tento colocar uma pressão extremamente leve no pistol grip e pressionar o gatilho de tal forma que a arma não se mova, dando o mínimo de informação possível. O ideal é que vocês coloquem a coronha no bolso entre o ombro e o seu peitoral de forma leve, nunca colocando pressão demais, certo? Então, com isso, vocês vão conseguir melhorar bastante a consistência de vocês, certo? Outra coisa que é fundamental que eu vejo, às vezes, até atiradores extremamente experientes não prestando atenção, isso acaba gerando muito flyer também, que é o ajuste da luneta. É fundamental que o paralaxe esteja ajustado corretamente e que a dioptria também esteja ajustada corretamente. ou seja, a dioptria é o foco no retículo. Como vocês fazem isso? Vocês apontam a sua arma para o céu ou para um lugar que não tenha nenhum tipo de contraste e ajustam a dioptria até o seu retículo ficar o mais cristalino possível. E, na hora de disparar, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam ajustar o paralaxe para a distância que vocês estão disparando. E como eu faço isso? Eu coloco a arma na posição de tiro sem o tick piece, eu coloco o retículo onde eu quero disparar e eu movo o meu rosto para um lado e para o outro para garantir que o meu alvo e meu retículo estão no mesmo plano focal. Vocês vão observar que é uma disparidade dessa imagem quando você está com o Paralaxe ajustado de forma errada. Conforme você vai ajustando o Paralaxe ou também conhecido como foco na luneta, você vai observar que ela vai ficando mais cristalina e você vai mexer o rosto e o retículo vai se manter sempre no mesmo local mesmo que você mexa o seu rosto. E isso é fundamental e pequenos desajustes no Paralaxe vão gerar inconsistências no seu tiro. A nossa ideia é conseguir grupo de um quarto de moa, meio moa, então grupos extremamente pequenos. Então qualquer pequeno detalhe pode influenciar negativamente na sua performance. Beleza? Então assim, essas são algumas dicas que eu dou para vocês, que vocês podem aplicar tanto em rifles no calibre 22 quanto em rifles de fogo central e assim por diante. Vocês não necessariamente precisam de um bipé de F-Class, vocês conseguem de certa forma aplicar isso colocando a sua luneta numa bolsa, num frontrest e até mesmo num bipé estilo Atlas que você consegue angular ele para frente. Beleza? Então eu acredito que esse foi o vídeo e eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, postem, se vocês aplicarem, comentem aqui embaixo se vocês aplicarem essas técnicas e conseguirem um resultado melhor. Eu vou ficar muito feliz se eu puder ajudar alguém e é isso. E aí quem puder comprar uma camiseta para ajudar o meu canal, o canal do segundo ou de qualquer outro que esteja no F-Branding, vocês estão convidados com o link aqui na descrição e com o código de cupom de 20% de desconto. E até o próximo vídeo. Espero que da próxima vez, mais uma vez, eu não demore tanto para postar. Vou continuar fazendo aquelas recargas de 5,5,6 e eu acho que vai ser bem legal. Beleza, galera? Valeu, obrigado. Quem quiser participar do Apoia-se está mais do que convidado. Um abraço e até a próxima. E aí